E aí galera, suave, aqui quem fala é o Murilo, hoje eu vim trazer pra vocês, Bleach New Hope aqui no Roblox E bom, se vocês querem mais vídeos assim, dê aí seu like, se você é novo no canal, se inscreve aí porque temos vídeos todos os dias E ativa o sininho pra você ver se você consegue vídeo novo aqui no canal, ok? Então vamos lá né galera, e bom, eu dei uma opada aqui em off velho, e eu consegui desbloquear uns mapas novos E eu vou mostrar aqui pra vocês, beleza? Eu também vou mostrar pra vocês meu nível de força, ok? Então vamos lá velho, olha só mano, desbloqueei esses dois mapas aqui mano, que é o inferno, esse Soul Palace Bom, pra gente conseguir ir pro inferno velho, a gente tem que tá level 1000, beleza? Olha só mano, eu vou mostrar pra vocês aqui, como que é aqui mano Beleza velho, olha só como que é aqui no inferno mano É bem bonito esse mapa aqui mano, olha só Com esses detalhes vermelhos e black Os NPCs que a gente deu até aqui são esses Cisners Olha só mano, vamos aproximar aqui Deixa eu encontrar um aqui mano, aqui ó Tem um paradinho aqui mano Deixa eu pegar nossos Unpacto Olha só mano, eles são bem fortes Olha isso Beleza, vamos matar eles aqui mano Senão a gente já era Beleza E galera, eu consegui pegar level 5000, olha só mano Deixa eu mostrar pra vocês também meus status, olha só mano Eu tô um pouco forte Eu tenho que comprar um pouquinho mais, mas beleza Deixa eu colocar a nossa forma aqui mano Vastu Lord, agora sim mano, a gente vai dar bastante dano A gente tava dando quase 7k de dano né, na forma base Saca só agora mano Tem um carinha aqui lutando Só vem mano, vou matar todo mundo aqui mano Só uma só mano Olha isso Olha isso mano 13k de dano velho Quase 14k mano O carinha aqui quer peitar mano Toma então, matei Matei o carinha mano Deixa eu recuperar minha vida aqui Calma Pronto, recuperei GG mano Mano, é bem easy pra gente upar aqui velho Ah, ok Pra vocês conseguirem vir aqui tá Você tem que tá level 1000, beleza Pra vocês conseguirem upar aqui Ok Mas agora eu não upo mais aqui, beleza Aqui no inferno Eu upo no Soul Palace É lá que eu upo agora Só que é um pouquinho hard pra upar lá mano Porque lá é dose velho Aqui ainda é easy mano Perto de lá Só vem mano Cola aí pô Quer tentar me matar é? Toma então Toma Toma esses cortes aqui mano Toma Matei Easy demais mano Beleza Tô dando quase 14k de dano mano Olha isso É muito dano Deixa eu recuperar nossa vida aqui Calma aí Não recuperei ainda mano Toma Tem mais personagens pra cá Tem um carinha Tá dando 5k de dano aqui mano Calma aí Vou dar uma ajuda aqui Só passar aqui e dar uma limpa mano Toma Vem cá pô Vem cá Corre não Ó Azarento matou Esse aqui é o inferno Beleza Agora a gente vai pro Soul Palace Vamos pra lá mano É só a gente vir aqui em teleporte Cadê? 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 Aqui ó Soul Palace A gente tem que tá level 5000 Beleza Pra gente vir pra cá Então vamos lá mano A gente já tem level 5000 Então a gente já pode vir pra cá Beleza velho Olha só mano Como que aqui é bem bonito Mano Soul Palace Olha só Que da hora E os NPCs que a gente derrotar aqui São esse Royal Guardian Então vamos lá mano Vamos encontrar uns aqui Pra gente derrotar Já que não tem player pra cá Mano vamos pra cá velho Deixa eu usar esse aqui Beleza Pra gente ir pra cá Vamos lá Deixa eu equipar nossas Unpacto Ok Vamos colocar nosso modo Vasto Lord Só vamos mano Agora sim mano Olha só mano como que aqui Bem bonito né mano Ok Tem uns Royal Guardian pra cá E eles são muito fortes velho Opa já vem aqui Seco Tentar me matar mano Não é que lazarento E ele deu muito dano mano Isso porque é um só velho Imagina se for esse pelotão aqui velho Tem mais tá mano Aqui não spawnou tantos Mas tem muitos velho O Bonk te dá muito dano Então dá pra gente matar aqui de boa Só que eu só posso puxar um por vez mano Se eu chamar todos de uma vez Tô ferrado Um só já consegue me matar Imagina se eu chamar todos velho Beleza Matei Vamos esperar aqui Spawnar mais aqui mano Só vem Toma Matei Opa Spawnar um aqui Só vem Morre Matei O ruim de upar aqui mano Que esses NPCs Matam a gente de boa velho Mas a gente ganha bastante XP Ok mano É bem da hora essa dimensão aqui mano E galera Também tem outros mapas Deixa eu mostrar pra vocês Olha só Tem esse Ten Void Esse King Palace Esse Ten Void A gente precisa tá Level 10k Esse King Palace 15k mano Que da hora mano Beleza São esses dois mapas Que ainda eu não desbloqueei ainda Porque eu preciso de level mano Mas beleza Ok mano Vou upando aqui por enquanto Velho Pra gente ficar bem forte Porque a gente tá mais ou menos Né mano Mas ok Então galera Esse foi o vídeo Pra gostar Se vocês gostaram Já sabe Deixe seu like Então beijo Um abraço E fui Então tchau Tchau